Olá, povo! Voltando com mais um vídeo, né? Aqui pra vocês, hoje tá meu tube aqui, ó, convidado especial, que ele tá morrendo de medo, que hoje tem temporal, então quando chove ele fica desse jeito, desesperado, tadinha, ó, ele tá aqui comigo. Mas vamos ao vídeo, né? O vídeo de hoje é falando um pouco de prevenção, né? Porque como a gente tá vivendo um período muito complicado, né? Com tragédias, né? Em todas as partes do mundo, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Eu tô aqui na Suíça, como vocês sabem. Então, eu decidi fazer uma mochila de emergência, pra um caso de emergência, então eu vou tá comprando aos poucos algumas coisas e vou tá montando a minha mochila de emergência. Mas antes de eu mostrar a vocês as minhas primeiras aquisições que eu fiz pra colocar na minha mochila de emergência, pra em caso de catástrofes, né? Naturais ou causadas pelo homem também, eu ter a minha mochilinha preparada com tudo que eu vou precisar, né? Não esqueça de dar um like e se inscrever aqui no canal, porque não vai perder as novidades que eu for postando aqui no canal, né? Toda vez que eu falo dessa mochila de emergência, o meu marido, ele fica rindo comigo, tirando onda. Mas tem muitas pessoas já na internet, né? Várias publicações de pessoas fazendo também essa mochila de emergência. Então, eu pensei, né? Não vou ficar pra trás, né? É melhor prevenir do que não fazer, né? E de repente acontecer e ficar na mão. Então, vamos ao primeiro item. O pacote é grande, ó. Comprei várias coisas. Comprei na Temon. Não sei se vocês conhecem a Temon. É um site chinês. E vamos à primeira aquisição. Vou abrir aqui com vocês. Se eu conseguir abrir com a mão, eu abro. Pra facilitar. Então, vamos lá. Eu só não vou falar preço, porque eu não me lembro os preços, mas foram coisas baratinhas, né? Ó, a primeira aquisição é luva. Comprei luva. Na verdade, essa luva eu comprei porque eu tô fazendo no curso de equitação. Então, precisa de luva. Mas aí já vai servir também pra um caso de emergência, né? Eu sempre vou ter uma luva. Deixa eu mostrar a vocês. Pra ver. A qualidade. Muito boa a qualidade. Ela abre aqui, ó. Deixa eu provar. Coloca na minha mãozinha. Muito boa a qualidade dessa luva. Gostei. E eu comprei tamanho M. Perfeita pra minha mão. Ficou muito boa. Nem muito grande, nem muito pequena. Maravilha. Material muito bom. E o legal é que ele vem que nem o Shein, ó. Numas mocinhas. Que a gente pode aproveitar pra colocar outras coisas dentro, né? Maravilha. Adoro essas mocinhas. Pra viagem, pode colocar produto de cosmético, né? Ou pode colocar também um produto de higiene pessoal. Essas coisas. Vamos ao próximo. A minha filha, ela vai viajar. E vai viajar sozinha pela primeira vez. Então, eu decidi comprar, no meio dessas coisas todas, um cadeado pra porta. Pra fechar a porta de hotel. Pra proteger. Olha aqui. Não sei se vocês conhecem. Fechadura de segurança pra porta de hotel. Aí ele vem assim. Uma bolsinha assim. Depois eu vou ver como é que funciona. Tem as instruções dentro. E ele é desse jeito. Depois eu vou olhar as instruções e vou mostrar a vocês, num outro vídeo, como é que funciona. Tá bom? Escreva aí nos comentários. Se vocês querem que eu mostre a vocês como funciona. Depois eu gravo o vídeo. Aí chegou. Foi ótimo. Chegou. A tempo da viagem dela. Vamos ao próximo. Como não pode faltar numa mochila de emergência, é lanterna. Então, eu comprei dois tipos de lanterna. Comprei essa pequenininha aqui. Que é a pilha. Não, a pilha não. Maravilha. Ela é com carregamento USB. Pensei que era a pilha. Que ótimo. Olha só. E ela já vem carregada. E é forte, ó. Nossa, gostei. Ó, como é forte. Maravilha. Não vou passar sufoco. Nenhum sufoco. Como é que desliga? E ela pisca também, ó. Pra fazer sinal de alerta. Se você estiver passando mal, você pode fazer aquele sinal que tem, né? Móis. Amei. Minha filha tá ali rindo de mim. Tá minha palhaçada aqui de mochila de emergência. Ó, ele é com cabo USB. Bem organizadinho. Gostei. Funciona bem, viu? Valeu a pena pelo preço. Gente, eu paguei bem pouquinho nessas coisas. Porque eu não recebi um bônus de desconto de 100% do valor. Praticamente eu paguei só a entrega. Ah, aí eu comprei também. Não, esse aqui. Vai, eu vou mostrar. Esse aqui, na verdade, eu comprei. Que é um campanelo pra casa. Que a gente coloca. Pra pessoa tocar. E eu vejo. Tem uma câmera que eu vou ver. Onde eu estiver. Aí eu comprei junto. Deixa eu ver outra coisa. Comprei também uma balança. Pra pesar. Pra viagem. Também. Acho que vocês, essa balança, vocês devem conhecer. Deixa eu abrir. Pra vocês. Ela é bem fácil de usar. A gente coloca aqui, ó. Prende a mala aqui e segura assim. E aqui aparece o peso. Depois eu vou testar pra ver se ela é precisa. Mede precisamente. Né? Realmente. E mostro. Né? Fazendo um teste aqui com vocês. Se ela funciona bem. É que no meio das coisas que eu comprei de kit emergencial pra colocar na mochila. Eu comprei outras coisas também que não tem nada a ver. Né? Câmera. Comprei uma câmera também. Comprei uma câmera também. Ah. Que tem um rádio com carregamento solar. Aí não ia precisar de pilha, né? Mas aí eu já tinha comprado. Mas aí tudo bem. Tá dentro. Vamos ver se funciona. Eu vou testar depois pra ver se o rádio funciona, né? Ele é bem pequenininho, ó. Ele é... Na palma da minha mão ele dá. Aí depois eu vou colocar a pilha e vou ver se ele funciona bem. Porque tem que ter. Porque no caso de tragédia não existe televisão, não existe nada, né? Vai tudo em Twitter. Então tem que ter o raidinho que o rádio vai funcionar pra saber das notícias. Então eu comprei já o meu. São dicas pra vocês também comprar, né? Se afinar no que deve comprar, minha gente. Vou mostrar outra lanterna. Essa é maior que a outra. E eu comprei essa porque ela é com carregamento solar. Então, quando a outra descarregar, eu queria essa, né? Ela carrega também com USB. E solar. Olha como ela é. Ela é assim, ó. Deixa eu ver se tem intensidade de luz. Se cambia. Olha, ela pisca também, ó. Pra chamar a atenção. Ah, e tem aqui também, ó. Que massa. Tem dois tipos. Amei. Gostei. Gostei, meu povo. Estou prevenida. Sempre bom. Nunca se sabe. Até pra ter em casa também, né? Faltou energia, ó. Tem uma lanterninha. Quebrugada já. Não é mal. Ah, comprei esse negocinho aqui no meio. Que é pra colocar no banheiro. Aí dentro, a gente coloca um... Ele tem um refil. E a gente fica botando um cheirinho dentro desse refil. Na verdade, você pode colocar onde quiser. No banheiro, no armário. Prende assim. E ele tem um refil. Depois eu vou entender como é que abre. Que aí a gente fica botando um cheirinho. Porque agora ele tá sem cheiro nenhum, né? Aí ele abre. Vou entender depois como é, tá? Aí eu explico. No outro vídeo. A ideia é essa. A taca. Que ele vem com adesivo aqui atrás. Aí você coloca um refilzinho dentro. E ele fica soltando um cheirinho. A ideia é essa. Vamos lá. Aí eu comprei pra botar no banheiro. Uma coisa importantíssima também. Gente, não esqueça de dar um like nesse vídeo. Eu ainda tô cheia de coisa aqui pra mostrar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas vale a pena vocês assistirem até o final. Mas quem não deu like, já começa a dar um like aí nesse vídeo. Porque tem muita coisa boa aqui pra mostrar pra vocês. Comprei também um purificador de água. Porque quando a gente tá em guerra. Ou numa tragédia natural. Como aconteceu essa do Rio Grande do Sul. Você sabe que a água ela fica suja. Então a gente tem que ter um produto que limpe a água pra gente poder tomar, né? Então esse produto aqui. Ele purifica a água. Ele é um filtro que ele transforma a água suja em água limpa. E a gente pode tomar. Eu vou fazer um teste também. Mas eu já vi vários depoimentos que funcionam muito bem. Mas eu vou testar também. E eu posso testar com vocês aqui. Comente aí. O que é que vocês querem que eu teste aqui com vocês. Não pode faltar no kit, minha gente. Já vou anotando aí pra vocês comprarem. Outra coisa também importantíssima. Que não pode faltar na mochila emergencial. É um apito. Eu comprei esse aqui. Faz tantos anos que eu não vejo um desse. Desde quando eu era pequena. E o interessante é que esse aqui ele tem uma bússola. Por isso que eu gostei dele. Tá vendo? Ele vem com uma bússola. Caso eu me perca. Porque dependendo do que é a tragédia. A gente vai pra onde? Pras montanhas. Pra se esconder, né? Aí vai que a gente perde a noção de localização. A bússola é muito útil. Aí eu amei esse. E ele apita. Como no filme lá do Titanic, né? Se tivesse um desse. Pedi ajuda. Meu cachorro se assustou. É muito útil pra você pedir ajuda. Vai que você tá numa situação de perigo. Você caiu. Se machucou. Ou você não consegue falar. Aí você apita. Pra chamar a atenção de alguém. É importante ter uma mochila de emergência. Vamos ao próximo. Não, Baluba. Não começa, bebê. Não começa. Não faz casinha, não é, mama? Pronto. Como eu comprei o rádio a pilha, né? Aí eu pensei, né? Onde eu vou comprar a pilha? Não vou ter pilha pra comprar. Porque em caso de emergência não tem negócio. Não tem nada. Então eu comprei o carregador a pilha. Pra poder recarregar as minhas pilhas. Acho que eu vou ter, né? Que eu comprei também as pilhas recarregadas. Aí vocês estão perguntando. Ah, Júlia. Mas aí também não vai ter energia. Calma que eu chego lá. Eu chego lá, minha gente. Eu comprei também painel solar. Pra carregar telefone. Pra carregar carregador de pilha. Comprei tudo isso. Entendeu? Aqui. Comprei o painel solar. Ele carrega. Eu deixo assim, no sol. E ele vai carregando. E depois eu ataco aqui, ó. As coisas aqui. Eu posso atacar o telefone. USB do telefone. USB do carregador de bateria. E ele vai carregar. Eu comprei esse e um outro. Porque quanto mais, melhor, né? Vai que se descarrega. Tem outro de reserva. Eu gosto sempre de ser muito prevenida. Então, tá aqui. Ah, e ele vem com isso aqui também, ó. Pra colocar aqui. Deixa eu até colocar pra não perder. Ó. Um encontro pra carregar depois. Legal, né? Ou pra pendurar em algum lugar pra ficar pegando a luz solar. Gente, são coisas importantíssimas que não pode faltar de jeito nenhum na mochila de emergência, né? São essas coisinhas aqui. E eu vou testar. Eu vou botar depois pra carregar e vou mostrar em vídeos. Talvez eu não mostre aqui. Eu mostro lá no Instagram. Então, comente se vocês querem que eu mostre aqui também, tá? Se quiserem, aí eu mostro aqui também. Mas aí, como eu já tô gravando esse vídeo aqui, eu acho que eu vou mostrar lá no Instagram. Então, quem não me segue no Instagram, me segue no Instagram pra poder ver todas essas coisas depois por lá. E eu testando, entendeu? Aí eu comprei também uma outra câmera inteligente. que eu não vou abrir, porque não faz parte do vídeo. Então, pois é a parte que eu comprei. Deixa eu ver mais que eu comprei por quê que é emergência. Ah, comprei duas cordas. Outra corda. Todas as duas de 10 metros. Comprei também lâmpada. Que recarrega com a luz solar também. Porque não vou ficar só na lanterna, né? Então, é bom ter a lâmpada também. Então, eu comprei lâmpada também. Pra recarregar. E não ficar no escuro totalmente. Outra coisa importantíssima que muitas vezes a pessoa esquece de comprar é água. Então, eu comprei um suporte pra colocar água potável, né? Em condições de beber. Pra os primeiros dias, enquanto ainda a água tá limpa da torneira, né? Aí tem esse suporte aqui. Deixa eu abrir pra vocês. Que ele é bem cômodo. Ele vem assim. É de 5 litros. Então, a gente enche. Vai enchendo. Tem a tampinha, tá vendo? Na medida que vai enchendo, ele vai aumentando. Tá? Aí, quando ele tá cheio, o que a gente faz? A gente fecha. E ele tem essa abertura aqui, tipo uma torneirinha, tá vendo? Que eu abro e fecha. E vou tirando a água. É muito útil. Também é uma boa dica pra vocês comprarem também e ter. Depois eu vou encher. Pra verificar que não tem nenhum furinho. Que não tem nenhum defeito. Aí eu mostro. Vou mostrar lá pelo Instagram também. Agora, se quiserem que eu mostre aqui, comentem. Comentem, porque aí eu vou saber. Né? Se vocês querem ter por aqui também. Vou pegar uns lixinhos. Tá ficando um monte de lixo aqui, tá aí, ó. Minha assessora tá lendo o livro ali. Ok. O último que chegou. Vou explicar bem o que é antes de mostrar. Quando estamos numa situação de emergência, de perigo. Aí vai que tem uma chuva. Três, quatro dias de chuva seguido. Você não tem com lençol. Não tem nada. Então, você pode ter uma hipotermia. Passar mal. Então, o que é que eu comprei? Eu comprei vários lençolzinhos. Antipotermia. Porque ele escalda. Ele mantém a temperatura da gente. Comprei vários. Porque aí dá não só pra mim, mas pra quem estiver comigo também. Sabe aquele lençol? Que quando tem acidentes. A ambulância e os bombeiros levam e cobram a pessoa com lençol térmico. Que parece papel alumínio. Mas não é um tipo lençolzinho de alumínio. É um material mais ou menos assim, né, Chitazinha? É um material, aquele lençol térmico que cobre. É de alumínio quase, né? Então, eu comprei vários. Justamente pra isso. Porque aí numa situação de frio a gente se cobre com ele. E mantém a temperatura do corpo regular, né? É muito útil. Então, eu comprei vários pacotezinhos, tá vendo? Pra essa situação de emergência. E o bom é que você pode reaproveitar, né? Não usa só uma vez. Usa, aí depois dobra direitinho e guarda. Então, vai durar bastante. Dá pra mais de uma pessoa. Então, nem todo mundo se atina de comprar esses lençolos de emergência. Pra manter a temperatura do corpo. Dependendo de onde a pessoa tiver, a temperatura pode cair muito. Então, é muito útil. Pronto. Esse foi o primeiro vídeo dessa parte de quito emergencial. Porque vai chegar um outro paquete ainda. Um outro paco de coisas que eu comprei. Que é a mochila e um monte de outras coisas. Que quando chegar eu vou fazer o vídeo número dois. Do restante das coisas. Pra vocês saberem o que é que eu comprei. E que vocês podem comprar. E são dicas, né? Que podem ser muito boas pra vocês comprarem também. E é isso. Não custa nada de se prevenir. A vida a gente nunca sabe. Vocês viram aí o grande suco que aconteceu. Pegou todo mundo de surpresa. Então, é sempre bom ter uma mochilinha pronta. Porque aí você pega. Numa emergência. Pega. E vai pra onde tiver de ir. Né? Pra não ficar completamente sem nada. Passando muita dificuldade, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um like. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.